E agora à tarde um homem foi assassinado na Zona Norte, mais uma vítima do envolvimento com o tráfico de drogas. Elieno Barbosa da Rocha, de 37 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde de hoje no Terra Nova. O crime aconteceu na calçada desta casa aqui. A vítima morava a poucos metros. Segundo informações de testemunhas, Elieno estava chegando em casa quando foi abordado por três homens armados que efetuaram os disparos. Os suspeitos já foram identificados pela polícia. Um dos homens estava foragido. Colhemos informações que nos levaram a três suspeitos. Um dos três suspeitos é reconhecido nosso, é traficante aqui da área. Rolamos algumas testemunhas para serem ouvidas na delegacia e vamos dar sequência nos trabalhos. Esta moradora, que não quis se identificar, conhecia a vítima e diz que ele não tinha problemas com a vizinhança. Não, com ninguém, com ninguém, com ninguém, com ninguém. Não mexia. Não trazer problema para a comunidade, não. Em termos de violência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que trabalha com a suspeita de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. A Operação Produtos Seguros autuou lojas no centro de Manaus por venderem produtos sem certificação do Inmetro. Foi uma ação conjunta das Secretarias de Segurança Pública, da Fazenda e Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. A Operação Produtos Seguros está na segunda fase. Inicialmente, foram apreendidos mais de 5 mil produtos, como brinquedos, eletrônicos e materiais escolares. Todos eles não tinham a certificação do Inmetro. Só pela manhã, cinco lojas foram notificadas. O prazo para a defesa é de 10 dias e a multa pode chegar a 5 milhões de reais. A gente está fazendo uma verificação em todo o escopo, desde a questão de estoque de material irregular, nota fiscal. E aí o IPEM entra justamente nessa ação para visualizar os produtos que estão sendo comercializados, que tem, obrigatoriamente, passar pelo CRIB de certificação do Inmetro. Além de impedir a venda de produto ilegal, a ideia também é evitar a sonegação fiscal. Na primeira fiscalização, cerca de 22 mil mercadorias clandestinas foram apreendidas. Outras operações devem ser realizadas nos próximos dias. Durante a fiscalização, foram apreendidos quase 17 mil produtos que não apresentavam o selo do Inmetro. Ao todo, seis lojas foram notificadas. Este ano tem eleição municipal e é bom os candidatos ficarem atentos, porque tem novidades na campanha. As mudanças na lei da mini-reforma eleitoral já começam a valer este ano. Então, a partir dessas eleições de 2016, a doação para a contribuição, seja para o partido político, seja para o candidato, é somente de pessoa física. Outros tópicos da mini-reforma abordados pela presidente do TRE são o tempo de campanha e a propaganda eleitoral, que este ano será mais curto, e os prazos para filiação e registro de candidatura. A aula magna da presidente do TRE foi ministrada durante a abertura do novo ano da Escola Legislativa Municipal, que ajuda cerca de 120 jovens infratores aqui da capital. Nós temos parceria com o TJ, qualificando jovens infratores já pelo seu segundo ano. Uma parceria com a desembargadora presidente, Graça Figueiredo. Treinamos 120 jovens menores infratores ano passado e vamos treinar 240. A desembargadora ainda falou sobre o processo do governador José Melo, caçado por compra de votos, que deve voltar a ser analisado nos próximos dias. Se permanece no cargo ou não, a jurisprudência do TSE ainda não está firmada a respeito. No entanto, acredito eu que até que terminemos o julgamento dos embargos, já teremos alguma novidade com relação a essa matéria. A Fundação Vila Olímpica preserva a história do esporte amazonense. Apesar da infraestrutura ainda estar longe do ideal, em um ano olímpico a Vila segue revelando muitos nomes para o cenário nacional. Suor, agilidade, precisão e força. Esses são os segredos do sucesso guardados às sete chaves por esses três atletas. Silverson tem 17 anos e está apenas começando no mundo das pistas. Aqui praticamente é a nossa casa. É aqui onde a gente dá o nosso suor em cada treino. Ele conquistou ouro nos Jogos Brasileiros Escolares no ano passado. A marca dele nos 100 metros rasos é 10 segundos e 95 centésimos. 71 centésimos acima do tempo do atual campeão nacional. A diferença parece pequena, mas o caminho para alcançar essa marca é longo. Tem que treinar todo dia, dá o máximo e para alcançar esse limite é só treinando, porque a gente cria a sorte aqui e prova lá na competição. Assim como Silverson Drenha também é exemplo de superação, ele foi um dos primeiros indígenas a se destacar no tiro com arco. Com treinos intensos e precisão, sabe onde quer chegar. O último título foi o ouro no Campeonato Brasileiro de Base em 2015. Isso significa que nosso trabalho está evoluindo cada vez mais, que está valendo a pena esse trabalho, as horas de treino. Tem que ter paixão pelo seu esporte. Silverson e Drenha são apenas dois dos mais de 1.800 atletas que treinam na Fundação Vila Olímpica. Aqui são mais de dez modalidades oferecidas, como natação, basquete, judô, tênis de mesa. E o local, ao longo do tempo, vem ganhando cara nova e várias instalações, como a piscina, passam por reforma. Aqui nós estamos produzindo celeiros e celeiros de atletas nas categorias de base para o Brasil. E a meta não para por aí? E a meta não para por aí, porque o nosso sonho é fazer uma massificação aqui na Vila Olímpica. E quando se fala em esporte de luta, os melhores atletas saem daqui deste centro de treinamento e alto rendimento da Vila Olímpica. E são esses grandes nomes, como o Valdeci, que ajudam na formação de novos nomes no esporte. Só que para chegar na lista dos campeões, nem sempre é fácil. O início da trajetória foi na luta olímpica em 1999. Ele já esteve em mais de 15 países. As principais competições foram nos Estados Unidos, Chile e Cuba. Para mim, hoje, a Vila Olímpica é um patrimônio do estado do Amazonas. A gente vê pessoas como crianças praticando esporte. E a gente vê essas crianças evoluindo até chegar a uma fase adulta. A gente vê pessoas que não são ninguém, que não são reconhecidas. E a gente vê essa transformação acontecer aqui dentro da Vila Olímpica. As conquistas são muitas. Entre elas, o heptacampeonato brasileiro, além de medalhas em Panamericano e Sul-Americano. E toda essa experiência e trajetória vitoriosa, ele divide hoje com 70 alunos. Thalia, por exemplo, é prova de que a modalidade tem dado certo. O exemplo do mestre Valdeci serve de inspiração. Valdeci vem de muitos anos aí, batalhando para conquistar vários méritos. Então, a gente tem uma honra, se espelha nele para conseguir o nosso também. Longe ou não do ideal, a Fundação Vila Olímpica tem significado para os esportistas que nasceram aqui. Em 25 anos de história, há nomes importantes do cenário esportivo amazonense que passaram por aqui, como a judoca Rita de Cássia, primeira amazonense a conquistar uma medalha em Mundial de Judô. A expectativa para este ano olímpico é que o Amazonas seja bem representado no esporte, com a mesma garra e determinação vistas nos treinos. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E tem também como interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho